Nós estamos na ardente expectativa de viver cada dia mais esta graça que nos fez ousados, destemidos, cansados de sofrer na religião. Decidimos, pelo Espírito Santo, a mudar o rumo de nossas vidas. Nós estávamos destinados a uma vida de fracasso, destinado a uma mesmice religiosa, sempre a mesma coisa. Éramos atraídos pelo medo. No desejo de conquistar o reino, perdemos a nossa vida. No desejo de conquistar o céu, vivemos um verdadeiro inferno e perdemos, então, o sabor, uma vez que o evangelho da graça é uma palavra temperada com sal. E foi ele que disse aos judeus, vocês são sal, vocês são luz. Estávamos em trevas e a nossa vida sem sabor. Nos tornamos insípidos. Até que esta palavra maravilhosa, a graça do Cristo ressuscitado, iluminou os olhos do nosso entendimento e nos fez enxergar com clareza que nós somos filhos, herdeiros e temos a unção que vem do santo. Eu quero falar sobre esta unção na nossa vida esta manhã. Eu estava meditando agora em uma mensagem que está sendo preparada para domingo e me lembrei de vocês, me lembrei de cada um de nós que iríamos ter este encontro logo agora, neste café da manhã. Me lembrei de uma palavra de Davi. Davi disse algo muito interessante que eu quero compartilhar com vocês neste tema A Unção que Atrai. Davi disse Eu estou certo de que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Na certeza de que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O que é que Davi tinha para, no meio de guerras, perseguições, o que é que Davi tinha com tanta convicção e certeza de que bondade e misericórdia o iria seguir? Se o momento em que ele estava vivendo era adverso? Davi olhava para um lado, tinha as perseguições. Davi olhava para o outro, tinha as guerras. Davi olhava para o outro lado, tinha tantas situações adversas. Há uma vida de certeza de que bondade e misericórdia o seguiria. Que unção tinha sobre a vida de Davi para atrair a bondade e misericórdia de Deus. É que Davi não reagia segundo a expectativa do medo. É que Davi não via as circunstâncias com os olhos físicos. É que Davi não reagia sob a expectativa da frustração, ou do perigo, ou dos ataques. Davi colocava toda aquela situação que ele estava vivendo sobre o júdice da confiança em Deus. Aqui está, aqui está o grande segredo para uma mulher e para um homem que vive a graça de Deus. Colocar os desafios do dia a dia sobre o júdice da confiança no Pai. É assim que eu vivo. É assim que eu tenho vivido. É desta maneira que eu tenho rompido em fé. Colocando as impossibilidades que se apresentam na minha vida sobre o júdice. Sobre o controle absoluto do Pai. Eu tenho dito, Deus não pode falhar. Esta não é uma situação para me destruir. Esta é uma situação para colocar em xeque o júdice da confiança em Deus. Nós perdemos como deixamos de confiar. Nós somos derrotados quando deixamos de se lançar. Se lance sobre a confiança. Entregue esta situação que você está vivendo sobre o júdice. Eu sei que algumas mulheres que me ouvem neste momento estão aí assaltadas, estão aí balançando, titubeando, vacilando entre a convicção da fé e a desesperança. Estão debaixo de medo porque o marido traiu, deixou sozinha, porque perdeu o emprego, porque as notícias de doença, bombardeadas nas suas emoções, sem saber o certo como reagir. Mas eu lhe digo esta manhã, bondade e misericórdia, na certeza, na convicção de que bondade e misericórdia vai te seguir. Está te seguindo. É a reação da fé. É, eu sei que ontem aconteceu. Aconteceu várias coisas comigo também. Mas eu não posso reagir sobre a expectativa do ontem, porque o ontem já se foi. Eu tenho que reagir sobre a expectativa desse novo dia. Eu tenho que reagir sobre a expectativa de algo grande e tremendo que já está sobre o controle do Pai. Deus nunca desestimulou ninguém. Lá no antigo pacto, no novo e hoje, Deus sempre encorajou os seus filhos. É a vontade de crescer que leva a planta em direção ao sol. Não são as chuvas, nem os alagamentos. É o sol. É a força maior. É Deus. Nada é dado de baixo para cima. É de cima para baixo. É a unção do santo que está na minha vida, que está na tua vida. Você tem a unção de Deus na tua vida. Você é um abençoado com todas as sortes de bênçãos. Você é um eleito e um escolhido. Deus te conduz em triunfo e te vê em perfeita vitória. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Não temas, foi a frase do profeta aos judeus. Não temas e nem te espantes, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo com a minha destra fiel. Pronto, eu vou colocar o medo. Eu vou colocar as expectativas, a impossibilidade sobre o júdice, sobre a amarra da autoridade desta palavra. Esta palavra não pode voltar vazia, porque ela não cai numa terra vazia. Ela cai em terra fértil. Você é a terra fértil. Você é a terra da graça de Deus. Onde esta palavra, como semente, já está produzindo força, foco, luz, determinação, ousadia para acreditar que sobre o júdice da palavra, sobre a confiança da palavra, eu me lanço, tu te lanças, e vamos vencer. Não sei o que virá pela frente, mas uma coisa, eu estou bem certo, no meu espírito, que Deus, antes desse dia nascer, Ele já era. Por isso, se levante-se, encoraje-se, saia desse quarto escuro, respire fundo, tome uma boa ducha, não importa se você não tem dinheiro, se você perdeu o emprego, levante-se na autoridade do Cristo ressuscitado, e diga, hoje eu vou viver o meu milagre. Hoje eu vou começar um dia de cada vez, de fé em fé, de glória em glória, e vou colocar um medo, vou colocar todas as expectativas negativas sobre o júdice da autoridade da palavra da graça de Deus. Paulo disse a Timóteo, quando ele estava vivendo dias difíceis, tu, pois meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A graça fortalece, porque não depende de você. A graça é uma fortaleza, porque não consegue derrubar homens, não está sobre o governo de homens, não está sobre o júdice de homens. A graça de Deus, que está em Cristo Jesus, tira força, dá força na fraqueza. E é o que eu espero que você tenha esta manhã. Ah, e quando você não conseguir realizar grandes coisas na vida, lembre-se que você já é grande nas pequenas coisas que você realiza. Um abraço, um sorriso, uma confiança, um testemunho de fé e uma ousadia é tudo o que você precisa para começar esse dia muito bem. Vá em direção à tua conquista. Não é o milagre que espera... O milagre... Perdão. Há um milagre esperando pela tua atitude de fé. Não é a fé que espera pelo milagre. É um milagre que já existe esperando pela tua atitude de fé. Coloque este dia sobre o júdice e a autoridade da palavra da graça de Deus. E o Deus, que vivifica os mortos, chamará à existência as coisas que não existem. Receba isso no teu espírito. Tome posse. Você é um soldado de Cristo. Mulher de Deus, ouça. Bondade e misericórdia te seguirá todos os dias da tua vida. Ouça. Homem de Deus, valente, jovem, mulher, avó, neto. Vocês que me ouvem nesta manhã de confissão de fé. O Deus que vivifica mortos está chamando à existência. Aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e nem subiu o coração do homem. Se tu tens a confiança e coloca tudo sobre o júdice da palavra do Pai, Deus está chamando à existência. E nós falamos porque cremos. Porque queremos isso. Exatamente isto para nossas vidas. Ele disse também ao profeta, Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. E são pensamentos de paz e não de mal. Começamos este dia com esta mente de Cristo ativada. Recebendo boas energias. Recebendo boas palavras. Com a unção do Santo em nós. Podemos declarar com certeza. Que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas. Vou ficando por aqui. Amanhã...